Fala galera, tamo gravando aqui mais um episódio de Minecraft, isso aqui é um episódio especial, com a inauguração dos 600 inscritos, aqui comigo tá um monte de gente, bom, tá a Amanda, Amanda do canal Minecraft Full, aqui tá comigo o God, que é o Kim, ele também tem um canal que ele ensina várias coisas legais, aqui também é o Esky, que é o Herobrine, e aí, e aí, e com sempre o cara mais chato, do mundo, o Mike, ele é o cameramenco, é, a gente queria agradecer a Mike pelos 611 inscritos, né, e por mais de 48 exibições de vídeo, exibições de todos os vídeos enviados, que isso é uma meta bem, tipo, é um nível bem grande, esse é o mês de canais, né, de canal, canais, né, Mike, você queria fazer algumas declarações agora, para as pessoas aí, fala aí. Jogou em cima de mim, eu queria agradecer vocês, porque eu amo vocês, de todo coração, eu não sei se é falso, né, mas eu consigo, às vezes, então é isso pessoal, eu amo vocês. Olha o Brian aqui, velho. É, só queria falar uma coisa aqui, mano, que a minha skin, pra quem não percebeu, é do Bob, o Construtor, uma série que passava no Discover Kids, e eu já tô com o Minecraft original, então aí eu vou fazer vídeo com uma melhor qualidade aí, pra vocês. Eu posso falar da minha skin também? Pode falar, fala da sua skin, você é o computador do Sumo? Minha skin é do, haha, do Sumo, do Ambu, do Naruto, quem conhece, sabe quem é. Eu conheço. A gente preparou uma pequena surpresa aqui, pequena demonstração de amor pra vocês, a gente teve um trabalho duro pra fazer isso, a gente não, o Kevin, ele fez pela nossa. Então vamos mostrar. Então, sai a gente lá. Vou deixar ali, aqui, na descrição. Você vai mostrar a surpresa já? Pode mostrar, aí. Então, vamos, se quiser descer aí, pra ficar mais... Então, vamos agora, né. Eu não posso descer, porque se não me engano, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Vou deixar aqui, eu sou, pra dar uma pequena. Se não foi, muito aqui. Você não funciona, não funciona, não funciona. Seis 500 inscritos no canal, eeeeeeeeeeeeeeeeeee! ele não é que não é a linha o que é que ele não é galera a gente fez aqui na verdade é para comemorar os quinhentos inscritos mas não foi muito rápido para 600 é principalmente eu mais queria ser com o brqs do tipo de nosso lá na no twitter dele conseguiu a gente teve esperança de setenta ins por causa dele então valeu aí pra quem viu o vídeo que ele se inscreveu no canal sejam bem um beijo um abraço do meu marco opa quando foi aqui bater voltei galera agora que me disse que agora vou mostrar como ficou por dentro por dentro de si que o alvo com pistões que o que é difícil é bem complicado não sei fazer isso ele tem que ser um seguida e ele também nossa lhe que o eu vou quebrar que estraga isso em que sejam bem e se reparei com isso a nossa mudou nada é uma coisa que vai ter as muda do dia rsr ficou saia o futebol lançado o o rio o rio 1.8, a gente vai todo mundo se reunir aqui no server do Mike Kevin, desculpa E a gente vai fazer um vídeo aí, mostrando todas as Cações que foram feitas, coisas que foram adicionadas No modo multiplayer Legal daí Sem falar aqui Tá, pera Sem falar aqui, nós só um Player do Minecraft 1.8 Vou colocar na descrição do vídeo aí Ficou bem legal, bem da hora Então é isso pessoal, Crie, gostei Caso tenha gostado do vídeo, favorito Se inscreva no nosso canal para ficar sempre utilizado É nóis meu irmão Falou É nóis, falei Falou